Tá, então bora jogar. Peraí. É... Deixa eu ativar aqui. Não. Não. Peraí. Tá mais próximo que possível. Não! Não! Pera! Não! Não! Não, 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 não. Aí. Aí, aí, aí. Tô quase, tô quase, tô quase. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Bruna, você já botou as meninas na cama? Ainda não. Daqui a pouco vou botar elas. Ô, Manu, quem cê vai... Não vou te falar! Não vou te falar! Não vou te falar! Não vou não! Me tá! Não vou te falar!